Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal, aqui na NBR e pela rede nacional de rádios. Começou no início desta manhã sessão na Câmara dos Deputados para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O debate começou cedo. Ao vivo da Câmara, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Luciano. Muito boa noite a você e a todos. Bem, esse debate entre os partidos começou por volta das 11 horas da manhã. Já são, portanto, cerca de 10 horas de discussões e, até agora, 7 partidos fizeram uso do tempo a que tem direito para se manifestar a respeito do relatório que pede a continuação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Cada um dos 25 partidos com representação aqui na Câmara dos Deputados tem direito a se manifestar por até 1 hora, tempo que pode ser dividido por até 5 deputados deste partido. E mais cedo, antes do início desse debate dos partidos, o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, fez a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Mais cedo também, diversos parlamentares da base aliada defenderam a permanência da presidenta no cargo. A presidenta Dilma pode errar e acertar. O nosso governo tem erros e acertos, mas vocês estão há meses e não comprovam um único crime contra a presidenta. Me apresentem uma prova. Impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa. É golpe, senhoras e senhores deputados e deputadas. E eu peço aqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida, preservem a democracia. Na dúvida, preparem projetos, apresentem candidatos, mas não queiram rasgar a Constituição brasileira. A consciência democrática brasileira se mobilizou. E hoje, de um lado, estão aqueles que da foto estavam sobre abertura dos trabalhos da mesa. Os que defendem o impeachment hoje lideram, sempre defenderam o regime militar, a repressão, a tortura. E os que são contra, defendem esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o respeito à vontade popular. A minha manifestação é de alegria em saber que, do dia 18 para cá, o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundaréu de gente que está nas ruas do Brasil, se mobilizando e gritando fora o golpe. Isso, para nós, é fundamental. As ruas, a sociedade civil organizada, está mobilizada. Os intelectuais, os juristas, o sem número de personalidades, todos e todas envolvidas na luta pela democracia. O PDT diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência o Estado Democrático de Direito. A simples inexistência de um atentado contra a Constituição Federal caracteriza uma relevante impossibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, a lembrança do ministro Cardoso sobre a ausência de ação dolosa da intenção de dolo da presidente por si só já descaracteriza o crime de responsabilidade previsto na Constituição como pré-requisito para o impeachment. Nós queremos dizer a todos os homens e mulheres que nós venceremos mais uma vez. Não é a presidenta Dilma que vai vencer, quem vai vencer é a democracia, quem vai vencer é a luta contra o ódio, é a luta contra a intolerância, é a luta e a certeza de que os de baixo podem dormir. Podem levantar o dia sonhando para ver seu filho indo à universidade, indo à escola, indo à rua fazer manifestação. Nós queremos um país cada vez mais justo, por isso nós confiamos que esse plenário dará a vitória, não dará o golpe. Bem, Luciano, são ainda 18 os partidos que estão inscritos para falar e depois disso estão inscritos deputados, cerca de 250 deputados também vão ter direito a falar. Essas manifestações devem se estender pela madrugada e durante o dia de amanhã e a votação desse relatório vai ser numa sessão que está marcada para domingo com início às duas horas da tarde. Obrigado, Luciano. Obrigado, Carandina, pelas informações ao vivo. Bem, como o repórter Ricardo Carandina falou, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresentou hoje a defesa da presidenta Dilma Rousseff no plenário. Cardoso reafirmou que não foi cometido o crime de responsabilidade. José Eduardo Cardoso teve 25 minutos para fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Ele considerou o processo nulo e que representa a ruptura democrática. Antes de fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso reiterou que o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a denúncia diz respeito aos créditos suplementares e as operações do Plano Safra 2015. O Plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora presidente da república que violentou a Constituição? Se a lei diz que o Plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora presidente da república nesse caso. O advogado-geral da União enfatiza que a presidenta Dilma passa pelo processo de impedimento sem ter nenhuma acusação. A senhora presidente da república não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma presidente da república afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o secretário do Tesouro é crime? É isso que se quer? Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O secretário manifestou apoio à presidenta e disse que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Segundo ele, o Brasil é um exemplo de democracia para o continente e se espera que os principais legados sejam mantidos. Os princípios... Como comunidade internacional, nós sempre tivemos o Brasil como exemplo de legalidade e definitivamente os planteos que se formulam é porque necessitamos que o Brasil mantenga essa posição no contexto internacional como fundamento, como referente essencial em temas de legalidade no continente e no mundo. E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. O governador do Maranhão, Flávio Dino, esteve hoje no Palácio do Planalto e reafirmou sua defesa e legitimidade do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Estive com a presidenta Dilma Rousseff e externei mais uma vez a convicção da maioria dos governadores do Nordeste que estão engajados plenamente e confiantes que a Câmara dos Deputados, no domingo, vai votar no sentido da manutenção das regras do jogo democrático, respeitar o pacto inscrito na Constituição que determina eleições diretas, secretas, universais e periódicas. E nós estamos na reta final nesse trabalho de diálogo com os parlamentares, alertando inclusive quanto às consequências, se houvesse outro resultado, uma vez que há uma ilusão de que se eventualmente o impeachment fosse autorizado no domingo, na segunda-feira nós teríamos condições melhores de governabilidade. ao contrário, nós acreditamos que haveria uma situação muito grave de uma dualidade de poderes, porque nós teríamos o governo da presidenta Dilma, de um lado, por pelo menos mais de 30 dias, de outro, um hipotético futuro governo, depois nós teríamos ainda um longo processo de tramitação no Senado, 4, 5, 6 meses em que o Senado passa a ser presidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós teríamos a paralisação completa das instituições no nosso país, emendando ainda com as eleições municipais. O salário mínimo para o ano que vem deve ser de R$ 946,00. É o que prevê o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, enviado hoje para o Congresso Nacional. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo deve crescer 7,5% e passar dos atuais R$ 880,00 para R$ 946,00. O mínimo é usado como referência para milhões de brasileiros. A projeção está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, divulgado nesta sexta-feira pelo governo federal. A proposta da LDO traz ainda a previsão de crescimento de 1% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. O IPCA, que mede a taxa de inflação, deve ficar em 6%. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, deve diminuir dos atuais 14,25% para 12,75%. Nós já começamos a ver sinais positivos, já começamos a ver uma queda da inflação mais rápida do que o mercado previa, do que o próprio governo previa no início do ano. Nós já começamos a ver estabilização de índice de confiança, nós já começamos a ver uma recuperação do nosso saldo comercial, uma recuperação de alguns setores, principalmente o agronegócio, e a nossa expectativa é que essa tendência vai se fortalecer ao longo do ano. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff e a retomada do crescimento econômico. Eu acho que a superação do impasse atual com a rejeição do pedido de impeachment é a melhor solução para o Brasil, é a melhor solução para a população e também para a economia. Eu acho que com isso nós podemos avançar e continuar nas propostas que já foram enviadas ao Congresso Nacional, retomar outras propostas que estão prontas para serem enviadas ao Congresso Nacional de melhora de tributação, de melhora de tributação, por exemplo, do Super Simples, de reforma do Pisco Fins e outras agendas que vão promover uma melhora fiscal e, sobretudo, promover também uma melhora na agenda de investimento. E nós ficamos por aqui. Outras informações também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádios. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho